Quem lhe acompanha nas redes sociais tem visto que você tem feito muitas críticas à administração municipal aqui de Cajazeiras. Qual a avaliação de Carlos Antônio, como líder da oposição, como ex-prefeito, marido da ex-prefeita Denise, do governo de Zé Odemir, seu ex-aliado? Um governo inoperante, um governo que quebrou o IPAM totalmente. A prefeita Denise deixou 8 milhões e meio e hoje não se tem um único centavo nos cofres do IPAM. Os funcionários públicos se chegam no seu segundo ano de administração e estão aí padecendo da necessidade de receber o seu salário. No segundo ano da sua gestão. Um governo que não atende a demanda, por exemplo, da zona rural das sete Cajazeiras. Não aproveita a quantidade de equipamentos que a prefeita Denise deixou sobre o rótulo de que se eleito faria, por exemplo, as estradas da zona rural duas vezes por ano. E você não vê isso, você vê o clamor da zona rural. Você vê os professores da cidade que ensinou ao Parai-Balê, que é o maior orgulho que nós cajazeirense, verdadeiramente cajazeirense temos, e o clamor dos professores nas ruas de Cajazeiras, nas redes sociais, clamando por aquilo que eles são de direito. Então, um governo inoperante, um governo que não disse para o que viu. E nós não temos dúvidas de que a partir de 2020 nós haveremos de fazer a mudança através da força livre e soberana do povo de Cajazeiras.